Tudo tranquilo? Vinícius Cardoso da Atualizo para mais um vídeo tutorial aqui do canal. Afinal, o que significa Pix em Processamento? A gente foi fazer um Pix através do Banco do Brasil e deu problema. Isso mesmo, deu um probleminha e você acabou não conseguindo realizar ou se perder, apareceu Pix em Processamento, tu pá, ficou preocupado. Será que foi? Será que não foi? Enfim, vou tentar sanar essas dúvidas através dos blogs que eu estou lendo. Porque existe uma explicação? Existe. É que assim, como o Pix é instantâneo, instantâneo quer dizer o quê? Que até menos de 10 segundos ele é obrigado a fazer a transferência. O que acontece? Depois que passa esse período de 10 segundos, o Pix acaba ficando instável. O que é? A tua transação pega uma instabilidade. E aí, por precaução, todos os bancos utilizam o que está em Processamento. O que é? Ele vai analisar e caso tudo fluir tranquilamente, ele vai realizar o procedimento. É mais ou menos isso, mas eu vou detalhar mais essa informação para ti. A mensagem Pix em Processamento significa que a transação não aconteceu no tempo programado de 10 segundos. Ou seja, o valor enviado ainda não chegou ao seu destino. O pagamento foi pelo Banco Central. Os principais motivos que fazem o processamento Pix demorar são baixa ou falta de conexão à internet. Então é sempre bom tu verificar se teu pacote de internet está tranquilo, se tu está no Wi-Fi. O Wi-Fi é o melhor sinal. Ou às vezes até o problema na própria Wi-Fi. Vamos supor que tu chega no estabelecimento e o Wi-Fi está oscilando e você vai fazer um Pix. Provavelmente dá problema. Eu já tive esse problema com Wi-Fi de comércio. Eu não aconselho muito a fazer. Sobrecarga do seu aparelho celular. Muito aplicativo aberto. Memória cache entupida. E quando a gente tem esse monte de problema acontecendo no celular, a gente já sabe que o celular está sobrecarregado. Então é mais fácil tu ou dar uma resaltada no celular ou fechar todos os aplicativos antes de fazer esse procedimento. Porque sim, acontece que na hora de fazer a transferência, ele com tanta informação, ele entope e demora e às vezes nem realiza o procedimento. Problemas na sua instituição financeira. Às vezes o próprio Banco do Brasil está passando por estabilidade, na verdade. O Banco do Brasil às vezes flutua. Às vezes está funcionando, às vezes não está. Problemas no Banco Central. Como o órgão que faz todo o procedimento a levar o PIX e enviar, é ele que faz o procedimento, às vezes ele está instável. Ele está com um problema, está com um bugzinho, está fora do ar. Que já aconteceu várias vezes, principalmente no começo do PIX. Então pode sim ter esse problema. Se o problema for no próprio sistema PIX, que é no Banco Central, significa que é a oscilação em geral. Então provavelmente está afetando outras pessoas também. Não é só um teu caso específico. Nesse caso, a alteração do sistema pode ter ocorrido sob uma sobrecarregada mesmo. Quando muitas pessoas estão tentando fazer suas transferências ao mesmo tempo. Como assim? Um milhão de pessoas tentando fazer exatamente no mesmo tempo que tu. Ah, isso é meio difícil. Não, não é. A gente mora num país com 220 milhões. Eu estou te falando que mais ou menos 1% faz PIX instantaneamente. Não é tão difícil de acontecer. Hoje em dia, praticamente todo mundo tem PIX. Qualquer coisa que tu vai fazer, as pessoas preferem esse tipo de pagamento. Então sim, pode ter essa sobrecarga no sistema. Também é preciso verificar se foi uma oscilação no sistema do PIX do seu banco, como a gente estava explicando. O banco que você utilizou para fazer a transferência. Por exemplo, um banco. O Santander está sempre com problema no aplicativo. E às vezes acaba acontecendo a estabilidade. O Banco do Brasil, depois que ele atualizou o aplicativo, ele demorou um pouco para funcionar. E ainda também há a possibilidade de instabilidade ter ocorrido situações de falhas momentâneas. Isso é normal. Seja sobre uma sobrecarga do seu aparelho celular, seja por aplicativo e que foi feita a transação, travou no momento, você editou a chata do PIX errada. Então assim, o que acontece? Quando dá esse probleminha de processamento, o que tu espera? Espera um período, fecha o aplicativo, dá uma olhada no tempo, dá mais ou menos uns 15 minutos, e verifica no teu extrato se aquele PIX foi realizado. Se ele não foi, tu vai lá no extrato do PIX que aparece, ele sempre, no aplicativo, tu vai na parte PIX, aparece todas as suas movimentações, e verifica se ele está pendente. Se ele está pendente, tenta cancelar ele, que é muito simples, é só clicar na operação e bota cancelar, você vai conseguir cancelar. Se ele foi, só verifica com a pessoa que você fez o PIX, se esse PIX foi realmente pago para ela ou não. Se caso, você estiver com bloqueio, ou ficar travado, não conseguir, você liga para o saque do Banco do Brasil, e pede auxílio, ou vai até o Banco do Brasil para fazer. Mas então assim, sempre que aparecer PIX em processamento, no Banco do Brasil, tu fica atento a dar uma trancada nesse procedimento, para que tu consiga resolver ele mais tarde. Não fica forçando o teu celular, pode ser estabilidade de um monte de motivo, pode ser a internet, tu está com a internet ok, teu celular está tranquilo, questão de memória, ele está rápido, então fica tranquilo, pode ser a estabilidade do próprio Banco do Brasil, então tu vai ter que esperar, ou do Banco Central, que tu também vai ter que esperar. de uma das maneiras, a melhor opção é esperar, para não ter problema. Não repete o PIX, não inventa de fazer duplicação de PIX, vamos supor que está quase lá, está quase funcionando, e tu inventa de mandar de novo, tu pode acontecer o problema de mandar duas vezes, ele está em processamento e efetuar, e efetuar também, você vai fazer dois, se é uma pessoa que conhece, beleza, se não for, de repente você não consiga pegar o seu PIX de volta, então essas informações são muito valiosas, para tu entender que, em processamento não significa, foi concluído, também não significa que vai ser cancelado, você tem que esperar o processamento, às vezes ele dá até uma hora, em processamento, aguardar tanto tempo, às vezes aparece até uma informação, mas é bom esperar, eu te aconselho a ficar ali, atualizando sempre o seu aplicativo, até ver se a transação vai ser realizada, ou não. Outra informação também, que acontece com grande frequência, é PIX em análise, se a mensagem que aparece no seu aplicativo PIX em análise, essa simplesmente é uma outra forma, de notificar que o PIX está em processamento, é a mesma coisa, a nomenclatura usada nessa etapa, pode variar de instituição para instituição, ou seja, a transferência ainda não foi concluída, sendo necessária, aguardar a confirmação, eles vão analisar, se também tem algum problema, quando vira que você mandou um PIX, para uma pessoa, que está com um problema de bloqueio na sua conta, então vai ter que ser em análise, tem que ver se realmente vai ir, porém, é indicado que você consulte os portais da instituição, para confirmar se este é o caso, pois também pode acontecer que o PIX em análise, significar que a transação está passando por um processo, de verificação de segurança padrão, como eu te falei, hoje em dia, não estou dizendo que seja o seu caso, mas com a fraude PIX, os bancos estão tentando proteger, junto com o Banco Central, de uma melhor maneira, então a gente tem hoje como ligar, na mesma hora que deu um PIX fraudado, e vai ter um bloqueio, então não entra mais nada naquela conta, se você ia pagar, uma pessoa que você não conhece, e deu esse problema em análise, provavelmente você não vai conseguir concluir esse PIX, e você teve um livramento, você conseguiu não pagar e não ser fraudado, porque existem esses problemas, e as pessoas fazem esse tipo de bloqueio, para evitar que os outros também caiam, como saber então, se esse é o meu caso, é simples, se realmente o seu PIX estiver passando, por um processo de análise do seu banco, a instituição em questão, entrará em contato, para garantir que a transação é legítima, e foi solicitada por você, caso seu banco não entre em contato, o PIX está em análise, significa que está sem processo ainda, então ó, PIX demorando na conta, de acordo com o Banco Central, o valor deve cair em até 10 segundos, caso isso não aconteça, você já sabe, que pode estar acontecendo alguma faixa, então vamos entender melhor, estabilidade do próprio sistema PIX, instituição financeira, Wi-Fi, aparelho celular, então esses são, ó, como resolver, confira se a chave PIX está correta, se o aplicativo do banco, está funcionando corretamente, se o aparelho está funcionando corretamente, e se o sistema PIX está dentro correto, se está tudo funcionando, você vai ter que ir tranquilamente, realizando passo a passo, ó, configurar se a chave PIX está digitada corretamente, isso aqui é meio óbvio, mas tem que ser dito, mas você vai ter que edificar, se é CPF, e-mail, tem que ficar todos os detalhes, está certo, abra e fecha o aplicativo do próprio banco, é sempre bom, eu te aconselho a resetar o celular, que facilita demais, reinicie seu aparelho celular, como ele está falando aqui, teste sua internet se está funcionando, entra no Wi-Fi, e coloca um site bem pesadinho, vamos supor, Globo.com, olha ali, tem um monte de informação, tenta carregar, se carregou, está funcionando, entra em contato com o seu banco, com a própria instituição, e também, você pode cancelar, como cancelar o PIX, para cancelar o PIX, você deve entrar em contato com o sistema PIX, e fazer a solicitação, às vezes aparece ali no próprio aplicativo, para a gente poder fazer esse tipo de bloqueio, mas às vezes não, então é melhor, você ligar para a instituição, e assim já cancelar, e não ter problema algum, pessoal, vou ficando por aqui, não vou me prolongar no vídeo, espero que vocês tenham gostado, tenham entendido, e se você gostou, vou te pedir apenas uma gentileza, deixar teu like, se inscrever no nosso canal, isso é muito importante, para o crescimento da atualização, muito obrigado, e todos com Deus, e até o próximo vídeo, valeu! e aí, Obrigado.